Gratidão, gratidão, meu Deus. Gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão infinita. Gratidão por essa minha família de fé. Olá, família linda. Bem-vindos, bem-vindos ao mês de abril. Vem que vem, abril. Que seja o melhor mês das nossas vidas. Hoje, 1º de maio, considerado o Dia Internacional da Mentira. Olha, mentira não é legal não, né? Mas hoje tá valendo aquela mentirinha bem inocente, tá? Melhor que não haja. Gente, que seja o melhor mês de abril pra vocês e sextou no Reino de Ravengar. Vamos lá pras energias predominantes? Simbora então os aniversários antes do dia. É mentira que você faz aniversário hoje, né? Não, né? Feliz Níver a todos vocês, a todos os aniversariantes do mês de abril. E vamos lá. Ares. Ariane, Ariane, saca só. A energia, aquela energia ainda de descoberta, né? De você descobrir alguma coisa relacionada ao parceiro ou a parceira que você tava meio que desconfiômetro, ainda tá aqui, tá? Mas agora melhorou mais um pouquinho. Provavelmente, ou as coisas já se concluíram aí, você teve uma certeza de que a pessoa não te traía ou realmente a certeza de que a pessoa te traía e você tomando aí uma postura diferenciada, tá? Mas é coisa assim que já tá passando. Essa energia já tá indo embora pra alguns de vocês. Que teve energia de traição, claro. Aqui fala de realização de um desejo. Alguma coisa relacionada a um desejo seu, uma vontade sua vai se realizar e pode ser nesse primeiro de abril. Tá? Pode ser nessa sexta-feira. Aqui tá falando que melhorias dentro de casa, no ambiente familiar também. Tá? Nos relacionamentos tem melhorias. Zuri, Zuri, eu quero trabalho. Nossa, também. Aqui tem energia de trabalho, de portas de trabalho, caminhos abertos pra concurso público. Aqui fala também... Deixa eu passar aqui. Fala, marido. Aqui fala também sobre a possibilidade de viagem, respostas. Parece que o dia hoje vai ser incrementado aí com algumas respostas que você já estava guardando e tem energia de reconciliação. Ah, tá. Eu troquei. E aí eu tirei a carta do Lenormand. E eu vou ter que tirar duas Santa Sara de Cali aqui no próximo. E não tirei o bonito do Lenormand encantado. Vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui agora? Laroiê. Aqui fala de desgaste, roubo de energia, pessoa perigosa. Tá? Pode acontecer que você esteja com receio relacionado a alguém. E essa pessoa pode trazer algum desconforto. Cuide-se. Cuide-se. Para que você não venha aí sabotar uma energia sua. Tá? Por quê? Porque as coisas tendem a melhorar para você. Mas se você tem receio ou medo de uma energia ou de alguém. Muita gente tem medo de macumba. Ah, meu amor. Tem medo de macumba. Isso acaba travando, né? Até os seus passos. Então, não sabote a sua postura aqui. Então, agora, como eu já tirei o Lenormand, vou tirar o Santa Sara de Cali para Touro. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Ah, entendi. Taurino, Taurina. Aqui veio, ó. Abertura de portas. Veio condições. Veio condições. Condições maleáveis aqui para você realmente sair de uma preocupação. Tudo indica que esse tipo de situação, esse tipo de preocupação vai ficar, sim, no passado. É como se abrisse uma porta para você tão grande que agora você fala assim, caramba, agora, nada me segura, ninguém me segura. Eu vou trabalhar, vou pagar minhas contas, o salário é bom. É como se você já fosse presenteado com isso. O Lenormand encantado vai ter que sair duas vezes aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, dificuldades ficando para trás. Cuidado com algumas desavenças. Você que já tem um trabalho no setor amoroso, relaxa. Ciúme demais. Ciúme em excesso. Pode causar, sim, transtorno no relacionamento. Para de procurar pelo e ovo aí, tá? Vou ter que tirar outra do Lenormand encantado e muito bem tirado, diga-se de passagem. Aqui fala de reconciliação. A espiritualidade fala realmente de você ser presenteado por uma grande porta, por uma grande oportunidade. Só relaxa aí no sentido de confusões desnecessárias, brigas desnecessárias por ciúmes. Então, aqui eu já consegui conciliar o jogo e vou tirar a padilha que está aqui. Fala, minha velha, um recado para o pessoal de todo. Aqui, ó, exatamente. Aqui fala de uma espiritualidade intensa, forte do teu lado. Não sei se você já sentiu a presença, né, de algo. Ou, eu não vou falar a alguém, né, uma energia forte aí do seu lado. Isso é condizente a um mentor que pode ser um anjo, né, que está te guardando, tem te guardado, te levando de males. Tem aqui uma energia de livramento, tá? Como se você recebesse livramentos aí no dia de hoje. E ele vai permanecer do teu lado enquanto você for grato, tá? Então, agradeça aí. Vamos lá para gêmeos. Geminianos, geminiana. Aqui fala que alguma coisa é referente a uma cura, pura na saúde, tá? E aqui fala também de uma cura espiritual. É como se a espiritualidade, hoje, fizesse com que você recebesse milagres, bênçãos. E tem milagre financeiro também. Então, aproveite essa energia de milagres aí. Ó, aqui fala que alguma coisa concernente a família, uma preocupação, alguém dodói, tem te trazido preocupações, preocupações para alguns. Aqui também fala que você está naquela situação onde você tem duvidado de alguém, né, de algum parente, de algum amigo muito próximo. Parece que você está duvidando e isso está pesando aí para você. Eu acho que se você, né, tranquilizar e pedir aí a espiritualidade que te mostre realmente quem é quem, você vai ter sim essa resposta. Mudança para melhor, né, sorte em jogos, em ganhos, sorteios para quem paga e para quem participa de... Ô, meu Deus, eu esqueci o nome. Que você vai pagando mensal até ser sorteado. Você lembra, marido? Marido não lembra. Consórcio. Consórcio. Sorte em consórcios, sorte em sorteios. Tem transformações aí para vocês. Caminhos abertos na questão de desempregado, passar a empregado, tá? Isso é muito bacana. E aí eu vou ver a energia que Dona Padilha tem para a gente. Claro, oiê. Espiritualidade maior. É o que eu falei para vocês. Hoje o seu dia é um dia onde você pode contar com a sorte, com as melhores energias, com bênçãos. Deixa ninguém te tirar de sério não, tá? Se alguém quiser ir arrumar uma confusãozinha contigo, sai, né? Não deixa que isso te abale, não. Câncer. Canceriano, canceriana. Boas notícias. Seu trabalho está valendo muito a pena. Seu esforço vai ser recompensado. Seja no trabalho ou até mesmo no amor, dentro de casa, com a sua família. Para você que tem uma família formada aí. A tendência é de você ser tratada com mais carinho, com mais respeito, reconhecimento. E mesmo no seu trabalho, tá? Se você trabalha, tem aí o seu trabalho, tem os seus compromissos fora de casa, né? Que tem o seu trabalho. Reconhecimento também. Tudo indica, assim, que você vai ser notado de uma forma... Notado você está sendo há muito tempo. Mas como se você fosse agraciado pelo seu comportamento, pela sua responsabilidade. A inveja não podia faltar numa situação dessa, né? É só você, assim, evitar comentários dentro do trabalho. Evitar partilhar ou compartilhar da vida de alguém com outras pessoas. Porque isso pode causar algum transtornozinho, tá bom? E aí, se alguém vem compartilhar da vida de alguém com você, fala que, né? Você está ocupado, ocupada. E fala que você não se sente à vontade. Falando principalmente mal de outra pessoa. A carta do amor pesou aqui. Um pouquinho no sentido de... Para quem está num relacionamento ficante. Fica de vez em quando, tá? Me parece que o bichinho do amor te pegou de uma forma envolvente. E que você pode sofrer aí por conta desse relacionamento superficial. Eu estou falando de relacionamento superficial. E isso realmente pode te dar uma bloqueada. Claro, e espiritualidade menor. Gente, o que é espiritualidade menor? É quando a gente não acredita em nada. É quando a gente se envolve em situações não benéficas. Ou, né? Igual eu falei ali. Sobre fofoca. Sobre disse-me-disse. Evita isso esse dia. A gente tem que evitar isso sempre. Mas evita para poder não respingar em você. Porque tem uma forte tendência disso respingar em você. Vamos lá para... Leão. 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 Alguém fez uma fofoca de você e alguém se afastou da tua vida. E isso está te trazendo sofrimento. E você não sabe ao certo o que aconteceu. Alguém falou de você. E você ficou sem saber. Até hoje você não sabe. Mas pode ser que você descubra isso nessa sexta-feira, tá? O porquê dessa pessoa realmente se afastar de você. O motivo, a causa, o que levou. Aí, segredo, você não descoberte. Pode gerar briga? Pode. Porque você não vai emolir. Às vezes você tinha uma amizade. Amizade do nada para eu falar com você. Tem dedo de alguém. Tem fofoca, tá? Alguém da família vai achar que você tem a obrigação de ajudar. Só que as coisas não fluem assim, né? Não funcionam assim. Aqui parece que você vai ter um desconforto por conta de dinheiro. Por conta de situação financeira. E você vai ficar meio chateado, desgastado. Laroiê. Pede-se muito equilíbrio emocional no dia de hoje, tá? Para você conseguir aí contornar as dificuldades. Você vai contornar. Mas pede paciência, pede calma. Um dia nunca é igual ao outro. Ok? Então, fica alerta com relação a essas energias aí. Passou isso, tá tranquilo, tá tudo favorável. E as coisas voltam para o eixo de novo. Vida que segue. Vamos lá agora para a virgem. Virginiano, virginiana. Saiu uma confusãozinha no amor aqui, tá? Tudo indica que a parte amorosa aqui pode. Pode entrar em conflitos por conta de ciúme, cobrança. Ou fala sem pensar e depois se arrepende. Aí já brigou. Cuidado com as suas brigas. Gente, evita. Se você não está num dia legal e vê que a pessoa também não está num dia legal, não força a situação. Tá? Aquela história do falo que quer, ouvir que eu não quer. Mais ou menos isso. Fora isso, né? Algumas notícias chegando para você que vai aliviar o teu coração. Promessas de melhorias aí para vocês. À noite você pode se deparar com uma notícia não muito confortável. Só que essa notícia aqui não é uma notícia tão pessoal. Pode ser um acontecimento com uma pessoa que você simpatiza. ou com alguma outra situação universal, né? Que pode te abalar um pouquinho, mas nada assim ligado a você diretamente. Por exemplo, a guerra no país tal. Inicia-se uma outra guerra. Isso pode te abalar um pouquinho, porque você está meio fragilizado, fragilizado. É só um exemplo que eu dei, tá, gente? Fora a guerra. Show! Show que ninguém aguenta isso, pelo amor de Deus. Aqui a energia de limpeza, procura sim, fazer uma limpeza espiritual urgente, tá? Parece que você está meio recluso, recluso, até com medo de falar. Até com medo de amar de novo. Alguns casos, como são todos, é óbvio. Mas, independente disso, ainda é prometido justiça para você, porque você pediu. Você pediu justiça. E justiça será feita pela espiritualidade. Espero que você tenha pedido justiça, né? A espiritualidade certa. Claro, oiê. Pela porta da rua. Acontecimentos rápidos. É o que eu estou te falando. Muita coisa na sua vida, que estava procrastinada, pode então acontecer muito rápido. Estavam sendo procrastinadas, adiadas. Pode estar acontecendo muito rápido agora. É como se a roda começasse a girar agora. E você tem que acompanhar, tá? Para que você não se depare aí parado diante de uma roda girando e você sem acompanhar o fluxo. Vamos agora para Libra. Libriano, Libriana. Então, né? Aqui fala da colheita. Nossa, de realizações. Muitas realizações para vocês. Muita justiça comandando aí a sua história. Fala de colheita, mas para aquelas pessoas que fizeram limpeza, se inclui. Porque você que estava naquela situação de precisar de limpeza e não fez, é difícil. Mas para você que está tranquilo, né? Ou que de repente fez uma limpeza, ou que de repente não está passando por a situação anterior que eu falei aí ontem, digamos assim. Você vai receber aí a colheita, vai colher de verdade. Vai ter a condição de mudar de situação e até de patamar. Até de patamar financeiro você muda, tá? Os caminhos estão abertos para vocês. Só não deixa ninguém, ninguém influenciar, né? Tentar te influenciar, tentar te interferir. Ok? Porque tem gente assim, que começa a opinar em cima da vida dos outros sem pedir licença. Não permita que isso aconteça em amor ou não. Ou em outras situações. Não permita, de forma alguma. A não ser que seja uma pessoa. A não ser que seja aí uma pessoa que cuide do seu espiritual. Uma pessoa própria para isso. Se não for, né? Não deixa que interfiram. Aqui você pode fazer as suas próprias escolhas. Eita, que você vai saber de um babado aí, tá? Alguma coisa decorrente. Uma situação que pode fazer com que você mude a forma de pensar com relação a alguém. A carta da gravidez também veio. Escorpião. Ah, perdão, gente. Esqueci de tirar a padilha para vocês. Traições. Então, a carta da traição veio aqui. Até veio acompanhando um raciocínio ali. Às vezes, as pessoas te aconselham de uma forma porque a pessoa quer até te ver bem, mas não melhor que ela. Não melhor que ele. E acabam te aconselhando algo que pode dar errado. E isso, para mim, é uma traição. Tá? Evite compartilhar seus planos e projetos com pessoas que não têm lá grande importância na tua vida. Escorpião. Escorpião. Ó, dia maravilhoso no amor. Onde a saudade impera. Onde você que tem aí, o seu companheiro, a sua companheira. Sabe, aquele entrosamento, aquela saudade, aquele vamos ficar junto. É uma sexta-feira realmente responsabilizada aí pela alegria de vocês no dia de hoje, tá? Para quem tem um parceiro ou uma parceira, a tendência aí é as coisas melhorarem para os casados também. Então, a energia é muito bacana aí no setor amoroso, tá? No dinheiro também tem coisa nova chegando, tem coisa de longe chegando, contratos podendo ser assinados de situações distantes que vai lhe trazer aí de indim, gente. Reconciliação também. Aqui fala que você está muito desconfiado e realmente passou por tanta coisa, né? E aqui fala de algumas desconfianças. Deixa as dúvidas, né? Vem uma oportunidade boa para você. É claro que você vai ter que analisar, é óbvio. Mas aqui fala da possibilidade de você alcançar, ó, um patamar diferenciado. Isso já estava predestinado. E como eu falo para vocês, destino para mim, a gente ajuda a organizar. Então, com as suas atitudes, com a sua sabedoria, você alcança aí patamares inimagináveis. Use de sabedoria com suas palavras, para não ferir ninguém. Porque às vezes você fala, quando vê, já foi, você acha que... Nossa, mas eu não falei por mal. Até às vezes não falou por mal. Não machuca. Claro. Oiê. União e bons negócios que chegam. Eu falei para você. Sobre a possibilidade de chegar ao contrato de longe, algum negócio de longe. Alguma coisa que vai ser rentável para vocês. Para a gente. Receba. Receba aí também. Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Veio os dois ciganos aqui. As dificuldades vão realmente ser solucionadas, vão ser contornadas. E eu estou falando isso desde o horóscopo anterior para vocês. Tudo indica que você vai conseguir sair de qualquer dificuldade que no momento você esteja passando. Isso é maravilhoso. No amor, a espiritualidade vai te mostrar uma traição. Estou falando assim porque é necessário que tire essa situação. Meu Deus, uma pessoa está me traindo. E agora? E aí, agora? O agora? Estou arrasada, arrasada. se você continuasse sendo traída e não descobrisse nada. Não estou falando para todo mundo, pelo amor de Deus. Não vem com essa aqui. Falar. Ah, Zuri. Você falou que meu marido está me traindo. Falei nada disso. Tem alguns casos onde a espiritualidade vai mostrar traição, onde está acontecendo traição. Dá licença? Porque às vezes, gente, eu me coloco em um... Eu não, né? Eu me coloco em situações que eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. Eu sou responsável pelo que eu falo, sim. Mas vocês da forma que entendem. Ó, tem reconciliação, sim. Alguém está sofrendo o afastamento. Então, a tendência realmente é de se reconciliar. Alguns de descobrir. Mas eu vou te falar, toda e qualquer dificuldade sua vai ser sanada. Vai ser resolvida. Tá? Você vai contornar. Qualquer seja o tamanho dela. Laroiê. Usa de sabedoria, menino e menina. Pra você passar por isso de uma forma plena e tranquila. Quem te trai não merece sua companhia, não merece sua confiança. Eu vou falar diferente por quê. A traição é um golpe muito, muito doloroso. Né? Então, aprenda a lidar com pessoas não tão sinceras, não tão verdadeiras. Mas você não precisa conviver. Caprica. Capricorniano, capricorniana. Então, né? Capricorniano pesou aqui, tá? Interferência de alguém botando coisa na sua cabeça, você com medo, você desmotivado. Quem te desmotivou assim? Alguém teve um comportamento que realmente deixou você chateado, chateado, desmotivado, desacreditado. Para com isso. Vamos melhorar essa energia aí, pelo amor de Deus. Exatamente, ó. Aqui você é avaliando uma relação de amor. Você querendo uma estabilidade, você procurando uma estabilidade com esse relacionamento. Só que é aquela história, né? Você realmente vai ter que usar de muito jogo de estrutura e equilíbrio para que você não faça uma cobrança e essa pessoa se afaste. Ok? Tá muito visível isso aqui para mim. Lembrei de um negócio aqui. Às vezes eu falo, gente, não cobra. Eu falo sempre para o cliente assim, ó, não faça dessa forma. Aí a pessoa depois vem chorando. Aí eu falo, mas você fez isso? Não, mas... Não! Como é que você fez? Eu fiz assim. Aí tá lá. A pessoa fez exatamente o que não podia fazer. O que não poderia fazer. Tá? Aqui fala que realmente, né, Alguns de vocês vão intensificar aí pelo sentimento... Vão intensificar o sentimento saudade podendo realmente se sentir sozinho, sozinha em um momento. Ou você tá sentindo solidão, né, a nível hard. E isso pode fazer com que você fique melancólico, melancólica. Zúria, eu não quero saber de nada disso. Pelo amor de Deus. Eu quero saber de algo sobre finanças. Laroyer. Ah, aqui me deu uma energia tranquila. Você consegue pagar suas contas? Consegue. A início de mês, né? Mas tranquiliza. Se você tem contas a pagar, não precisa perder o sono poliço, não. Porque você consegue. E pra você que não tem trabalho, não tem dinheiro, provavelmente uma ajuda chegando aí pra você, tá? Alguém vai te ajudar. Pra você que tá numa dificuldade grande. Olha que lindo. Aquário. Aquariana, Aquariana. Ei, Lelê. Abriu a porta da prosperidade. Rodou-se a... Girou-se a roda da fortuna pra você. Tá? Você tem um empreendimento, tem um projeto, tem vontade aí de... né? De abrir um próprio negócio. Mega super certo. Toda uma possibilidade aí de você trabalhar com a certeza da prosperidade. Claro que você vai ter que tomar alguns cuidados. Mas assim, o cavaleiro fala das transformações financeiras que a sua vida vai sofrer. Mas são transformações financeiras perfeitas, viu? Colheita, realmente. Nossa. Você colhendo situações aí. É hora de você colher. É hora de você... Receber. O que é seu por direito, tá? Novidades também com relação ao aumento de família, gravidez aí, hein? Alguns de vocês vão achar que tá tudo indo rápido demais e vão falar assim, gente, será que tá certo? Vai ficar sabotando os próprios acontecimentos. Não faz isso não, tá? A carta da gravidez se repete de novo. Boas e novas, boas notícias. A gravidez pode ser pra você ou pra alguém da família ou um conhecido muito próximo. Você tem uma gravidez rondando aqui, que pra quem deseja, né? Realmente vai ser motivo de muita felicidade. E muita alegria. Confirmou tudo que eu falei. Salve, minha velha. Salve, dona Padilha. Confirmou todas as previsões. Se ela confirmou pra mim, tá de bom tamanho. Só tenho a agradecer aí. Não é, Minnie? Não é, filha. Minnie, Minnie, tá aqui como ninguém nem viu, né? Mas porque ela fica aqui, ó, gente. Do meu ladinho. Meu peixinho querido. Cuidado com o fechamento de negócios com sociedade, tá? Leia documentos que vão ser assinados hoje. Leia. Não tenha preguiça de ler. Se você não puder, peça alguém pra fazer isso por você. Não assina qualquer contrato. Não assina qualquer situação, não. Depois eu troquei e não tem problema. Estabilidade no amor. Gente, para de caçar pelo novo também. Se a situação amorosa tá assim, às vezes você tá cobrando demais. A pessoa tá na correria e você fica cobrando, 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 né? Com excesso de ciúme, ciúme. Agora, você que tá aí na bad, porque fica caçando nas redes sociais, se a pessoa tá assim, tá assada, você para com isso. Porque isso vai te estabilizar emocionalmente. Então, para com essa historinha, viu? Ih, tem encontro, tem gente nova chegando pra tua vida. Tem relacionamento que vai começar como? Essa sexta-feira promete. Você foi convidada pra sair, alguém quer falar com você, quer se encontrar. Ou mesmo virtualmente, se você com o negócio aqui vai esquentar. Alianças promissoras no amor. Ali, como eu falei, pra você ter um cuidado nas alianças assinadas, tá? Ah, você vai ter que ler um documento pra assinar. Então, leia. Preste atenção nas entrelinhas, nos parágrafos, nos artigos, pelo amor de Deus. Pra você não quebrar aí a cara. No amor tá mega hiper positivo. Então, receba essa energia aí. Claro. Oiê. Prosperidade, dinheiro chegando pra vocês. Oi, 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 oi. Aí você analisou o contrato. Tá tudo ok? Tudo flexível? Bom pros dois lados? Beleza. É onde pode chegar aí situações novas pra você. Né? Trabalho, ajuda financeira. Alguém pode chegar pra te ajudar financeiramente. Arrumando um trabalho pra quem tá desempregado. Ou seja, tem umas situações aí financeiras que vão realmente mudar para melhor. O cuidado que eu falei é ali com o contrato, tá? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Quero desejar a vocês aí um enorme beijo. Um mês, como falei, abençoado. Que vocês sejam aí repletos, inundados de muita paz, de muito amor e de muita alegria. Tá bom? Um beijinho pra vocês. Que Deus vos abençoe. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau. Prontos pra vocês. Tchau, tchau.